E aí pessoal, beleza? Bom, como vocês viram aí no início, eu vou estar transformando um vídeo normal em um vídeo em 4K com uma qualidade excepcional que você vai estar podendo fazer em qualquer vídeo. Então cara, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se você está perdendo tempo, a gente vai precisar do aplicativo chamado Meito, a gente vai entrar nele, você pode baixar ele aí pela descrição, está deixando o link dele no Google mesmo, no Google Play, enfim, você vai clicar em vídeo, edite em PS, vocês também podem mudar a qualidade de foto aqui também, tá? Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, eu também faço. Vou clicar aqui em vídeo, vai selecionar o vídeo, né? Calma aí, tropa, vou embaçar tudo aqui, né? Pô, qual foi que é da minha galeria, mano? Vou selecionar o vídeo aqui que eu quero, clicar em iniciar, e aí o vídeo já vai estar aqui. Eu vou clicar em cima do vídeo, vou procurar aqui, ó, essa opção chamada Imagem Quality. Bom pessoal, eu não sei se o meu inglês está certo, mas você vai clicar nisso, e vai clicar em OK. Que já foi, já melhorou a qualidade, a gente vai clicar aqui no OK, não está escrito OK, mas é o ícone de certo, eu vou clicar em salvar, e já foi salvo. Eu vou clicar em Next, vou selecionar o vídeo de novo, clicar em iniciar, e aí agora vem a mágica maior, sabe? Porque não é só você fazer aquilo que eu ensinei, você vai clicar aqui em Tone, você vai poder modificar algumas coisas por aqui. Enfim, você pode procurar esse ícone aqui que está com sol, que eu não sei falar isso em inglês, isso aqui aumenta o brilho, ok? Você vai alterando um pouco, eu recomendo vocês abaixarem um pouco o brilho, vocês aumentarem o contraste, Mas tudo vai depender do vídeo, então, dependendo da forma que você quer, você vai aumentar, vai aumentar, ou vai diminuir. Você vê a forma que você vai ficar melhor, entendeu? No seu vídeo. Cada vídeo vai precisar de uma coisa, então você pode querer uma coisa, entendeu? Que eu não gosto, por exemplo. Eu vou aumentar o contraste, vou aumentar a saturação também, vou aumentar um pouco. A saturação vai aumentar a qualidade, né? A cor do vídeo. Aqui em Sharpen, é os detalhes, então eu recomendo você colocar no máximo. Isso aqui é independente do vídeo, entendeu? Você coloca no máximo, tá bom? Que aí vai deixar a qualidade melhor, vai deixar tudo mais detalhado. Light, eu vou diminuir um pouco. HSL, pessoal, isso aqui é questão de você mudar algumas cores, mas eu não vou entrar em detalhes nisso, porque no vídeo aqui em específico não precisa disso, a gente não quer mexer nisso, a gente só quer melhorar a qualidade. Então a gente pula HSL, vem aqui no outrozinho, e vê qual que vai ficar legal, ó. Diminuo, aumenta, diminuo, vou diminuir um pouco. Shadow. Vou diminuir um pouco também. Temperatura, pessoal, se você aumentar vai ficar um pouco mais quente, e diminuir vai ficar um pouco mais frio. Vou deixar no zero. Não vou mexer mais em nada por aqui, não tem mais nada que a gente precise pra melhorar a qualidade. Você dá um clique aqui no certo, e aí o resultado do vídeo é esse, cara. Tá totalmente detalhado, sabe? Se a gente clicar em voltar aqui, a gente vê que muda muita coisa, olha isso, no início. Depois, olha só a mudança, mano. É a qualidade, como é que não mudou, como não ficou cada coisinha detalhada no olho ali, sabe? E agora você vai clicar em salvar, ou você pode também clicar nos três pontinhos, que ele vai te mostrar a resolução. Aí você pode colocar aqui em 4K, entendeu? E colocar aqui frame rate, que é esse aqui de baixo, em 60 FPS. Ok? Você colocando isso tudo no máximo, vai salvar na melhor qualidade possível. E também vai pesar mais no seu celular. Mas você vai ter uma qualidade absurda, seja qual for o seu vídeo. E olha, você vê que ele salva bem rápido. E é isso, o vídeo tá salvo aqui, em 4K. Com uma qualidade excepcional, você pode usar isso em qualquer vídeo. Espero que vocês tenham entendido cada coisa aqui que eu falei. Qualquer dúvida, comenta. Que eu posso até fazer outro vídeo, ou posso simplesmente te ajudar aí nos comentários mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E aí Se inscreve no canal. E aí E aí E aí